Bem, já estamos no ar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos começar aqui mais uma live no nosso canal Advogados contra a Censura, com o nosso convidado especial. Bom dia, já estamos no ar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ryan Hartwin, o ex-funcionário do Facebook, que denunciou o Facebook, fez uma carta ao Congresso americano confrontando o testemunho do Mark Zuckerberg quando ele declarou que a plataforma, o Facebook, ele não tinha nenhum viés ideológico, que não tinha censura, que não tinha nada disso. Então, o Ryan é um homem de muita coragem, fez isso aí. O mundo inteiro agradece você por você ter feito esse ato de coragem mesmo. Nós ficamos muito felizes com essa notícia, porque a grande mídia estava endossando esses bloqueios, dizendo que nós perpetuávamos o ódio na internet, o racismo, enfim. Então, só veio a corroborar o que nós já sabíamos. Então, seja bem-vindo, Ryan. Então, o seguinte e outra. A declaração do Ryan, ela pode colocar o Mark Zuckerberg em maus lençóis, vai responder lá nos Estados Unidos por perjúrio, que é um crime. Isso aí a gente aprende aqui no... Isso é que a gente sabe aqui no Brasil por conta dos filmes, os filmes americanos. Se mentir lá no Congresso, se a gente já for chamado e mentir, vai ser preso, né? Mas, enfim. Seja bem-vindo, Ryan. Então, a primeira pergunta que a gente queria perguntar assim, quando você entrou no Facebook? Sim, qual foi o meu papel no Facebook? Quando você entrou no Facebook? Sim. Quando você entrou no Facebook? Sim, eu entrei no Facebook, eu vou falar em espanhol, espero que me entiendam. Eu comecei a trabalhar em Facebook em 2018, em março de 2018. Trabalhei aí quase dois anos. E, pois, eu fui moderador de conteúdo e também revisava conteúdo em Latinoamérica. Então, você revisava conteúdos na América Latina inteira. Uma pergunta, existia uma divisão dentro do Facebook para poder fazer esse tipo de coisa? Qual é o seu grau de hierarquia nesse sistema lá no Facebook? Qual era a pergunta minha? Qual era a hierarquia? Você era o chefe? Você era aquela pessoa que realizava as atividades? Você tinha pessoas abaixo de você que você mandava nelas? É uma posição de trabalho Então, como eu estava como muito até embaixo na companhia, eu recebia instruções de Facebook de como fazer, como botar, apagar a gente, o conteúdo. Eu recebia instruções de Facebook. Facebook tinha uma política, uma política que seguíamos para decidir se quitamos o conteúdo ou se deixamos o conteúdo. E eu revisava posts, mensagens, directos a outras pessoas, páginas, grupos, vídeos, todo tipo de conteúdo. Mas sim, eu trabalhei junto com outras 300 pessoas em esse departamento de espanol, vimos coisas de México, Perú, Venezuela, Argentina, Colômbia. Eu trabalhei nisso, mas sim, foi um posto muito básico, em inglês dizemos Entry Level. E meus supervisoras se comunicavam com Facebook, eu não me comunicava direitamente com Facebook, mas sim recebíamos instruções de, como em português orientação de Facebook, de como se borramos ou se apagamos o conteúdo ou se o deixamos. Entendi. Home Office, é isso? Como é? Você trabalhava em Home Office. Home Office. Home Office. Você trabalhava em Home Office ou? Não, não. Eu trabalhei em uma oficina em Phoenix, Arizona. Eu trabalhei direitamente para Cognizant. Cognizant foi contratado por Facebook a fazer esse trabalho. Mas em essa oficina em Phoenix, havia mais ou menos mil pessoas trabalhando e havia vários supervisores, mas um total de mil pessoas. E eu, ao diário, eu revisava 200 pedaços ou peças de conteúdo. Então, cada semana, quase mil coisas que eu revisava, se o bordo ou se o deixo na plataforma. Então, sim, é o que eu fazia. Eu vi também, vimos muitas coisas sobre a eleição de López Obrador. Em 2018, havia a eleição em México de López Obrador, e vimos isso. E vi que Facebook, sim, dava mais proteção à gente da esquerda, à esquerda, à esquerda, e que censurava a gente da direita, à conservadores. Brian? Existe algum manual? Tinha algum manual lá dentro do Facebook que vocês recebiam com essas instruções? Olha, você vai borrar, você vai censurar o conteúdo, este tipo de conteúdo, o conteúdo da direita. O conteúdo da esquerda não pode censurar. Era uma coisa explícita, assim? Como funcionava isso? Sim, então, algumas coisas, sim, se nos disseram diretamente por isso, ou permissamos isso. Por exemplo, havia um post de um periodista, Don Lemon, de CNN, e ele disse que os homens brancos são terroristas. E essa frase vai contra as reglas de Facebook, viola as reglas, a direção orientação de Facebook. Sim. Mas Facebook nos deu uma exceção. Então, não sempre nos dava exceções, mas em casos como esses, sim dá a exceção de que permitiéramos essa frase. E, pois, também havia um exemplo de que se há um vídeo muito popular. Em 2018, havia um vídeo muito, muito popular com milhões de vistas que mostra que um homem ataca a um jovem. E o jovem era apoiante de Trump. Então, o homem le quitou a sua garra a esse jovem. E Facebook nos disse que borramos esse vídeo. E o vídeo mostra como um apoiante de Trump como vítima. Então, Facebook nos disse que borramos isso. Ryan, de onde essas ordens vinham? De onde essas ordens vinham? Quem é que fazia, quem que ordenava essas exceções para meter postagens ou tirar postagens que violavam essas regras? Sim, como minha companhia Cognizant, só sempre fazia o que o cliente queria. Para nós, Facebook era o cliente. E você sempre quer complacer ao cliente, fazer feliz ao cliente porque eles nos pagavam, certo? Eles nos davam nossos cheques cada semana. Então, sim, a política, todas as instruções e a política vinha desde a cima de Facebook. Havia como seis... Há um grupo de seis pessoas em Facebook que decidem o que é a política a nível global. Então, sim, podemos, como... Se não estamos de acordo com algo, nossos supervisores podem perguntar se há Facebook para aclarar certas coisas. Então, sim, podemos fazer perguntas, mas, ao fim e ao cabo, Facebook nos dá essas instruções e eles decidem o que se borra e o que... Eu tenho a decisão final, enquanto a política, enquanto a orientação. Perfeito. Agora é o seguinte, você... Passando agora... A gente começou a perceber, aqui no Brasil, que alguns conteúdos estão sendo bloqueados nos Facebook, os conteúdos, né? Quando você bota uma notícia, aí eles dizem que a notícia é falsa. Quando você vai clicar para você saber por que a notícia é falsa, aparece uma agência de checagem de fato, né? Fact checkers, né? Uhum. Então, assim, qual a relação, se você sabe, né? Qual a relação do Facebook com essas agências de checagem? O Facebook pagava para elas para poder dar esse suporte? Como isso funciona? Você tem conhecimento disso? Os fact checkers, pois eu não fui fact checker. Eram outras companhias que faziam isso. Nós revisamos vídeos em Facebook e Instagram, grupos, páginas. Também nos tocavam mensagens de odio. Mas o fact checker é outra coisa. Sei que sim o fazem. O que eu vi também... Bom, o que fazíamos era, em parte, censurar o conteúdo. Por exemplo, se eu digo a um apoiante de Trump, se eu digo a um apoiador de Trump, se eu digo... Eu le chamo Trump Humper, é como uma maneira sexual de referir-se a uma pessoa que apoia a Trump. Isso se permite. Aún se eu mesmo reporto esse comentário, Trump Humper, se queda. Mas, às vezes, se eu digo a um esquerdista, se eu le chamo feminazi, pois isso se borra. Isso se quita da plataforma. Se apaga, né? Se apaga. Outra coisa... Doutor... Está sem áudio, doutor. Doutor, você está sem áudio? Sim. Doutor, ele está sem áudio. Brian, você sente alguma diferença? Ou... Na sua experiência? Ou... Quando dizem... White lives matter... And black lives matter... Você sentia que existia alguma diferença na restrição de mensagens? Sim, sim. Eu vi muito disso. E aqui nos Estados Unidos, há um movimento que se chama Black Lives Matter. E, pois... Facebook... É interessante como Facebook trata isso. Porque para Facebook, se você é um nacionalista, por exemplo... Bom, o nacionalismo em si não é racista, verdade? Mas, obviamente, se há grupos racistas que... 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 Pois eu estou... Eu estou de acordo. Pode... Debe haver política, reglas contra eles. Se são nacionalistas de... Como blanco... De blancos... Ou nacionalistas de qualquer color... Pois o racismo não está bem. Mas, em inglês, se eu digo... White pride... Como essa frase... Orgulho branco... Isso... Simplesmente, se eu pongo assim... Orgulho branco... Assim... Se borda completamente... Se apaga... Se apaga... Mas, se eu pongo... Como... Orgulho negro... Orgulho de outro color... Ou... Black Lives Matter... Ou... Não acontece nada... Em Facebook... Então... Sim... Pois... Se trata... Diferente... A homens... pants... E... E... Também... Se eu digo... Cambiaron... La política... Porque antes... Se eu dizia... M****... Blanco... Como... White trash... Antes... Se borda... Mas... Mas... Se permite... Se eu pongo... Como... Basura blanco... Se eu pongo... Em... Em... Eu experimentei isso porque eu também vi na política que está bem chamar a um homem heterossexual, um homem heterossexual, branco, está bem chamar-lhe por não apoiar o movimento LGBTQ, então, sim, vemos muitas coisas que vão contra os homens blancos, como eu não gosto de jogar esse papel como vítima, eu não gosto de jogar o cartão de corrida, mas assim são as coisas, estou dizendo como tal como são, e vemos isso também, sua política em quanto ao aborto, em quanto à religião, em quanto aos memes, eu vi muitos memes como de Jesus Cristo ou de outras religiões, e há um meme que mostra a Jesus Cristo na cruz crucificada, e o colocam assim com uma posição sexual e muito ofensiva para católicos, para cristãos, e não há problema para isso, mas quando coloca Mohamed ou alguém da religião musulmana junto com um snap de wom ass, com um snap-se, vou ser como um snap-se,기를 contra sua política de mensagens de odio, então, sim, vemos esse double standard, as reglas não se aplicam em certos grupos, mas se aplicam em outros grupos, que Facebook não trata não se considera um aborto como uma morte violenta segundo sua política que os fetos não são humanos obviamente, eles tomam um lado político e vemos isso muito em Brasil também porque Facebook já vimos que fizeram colusão com a Corte Suprema de Brasil e isso nos preocupa muito a nós e deve preocupar muito a todos os países do mundo Então, sobre essa questão do STF junto com as redes sociais eu fiz a pergunta sobre os fact-checkers qual é a relação deles com o Facebook você disse que não trabalhava nessa área no caso, esses fact-checkers eles são pagos pelo Facebook porque o Facebook contrata eles seria isso? seria isso, Ryan? Eu entendi que você estava falando se falava de fact-checking que era outro departamento se as empresas de fact-checking são pagas por Facebook também se também são pagas por Facebook como a sua era paga por Facebook se são contratadas por Facebook sim, sim de lo que eu sei sim, são companhias contratadas han trabalhado Facebook também trabalha com periodistas com companhias de periodismo nos Estados Unidos para contratar a gente que fazem o fact-checking mas também é interessante porque Facebook só trabalha com certos periodistas e também tem um como um canal em Facebook de notícias mas só permitem notícias de certos canais e os grupos de artistas como nos Estados Unidos temos o Bright Bart News pois é um canal um dos canais mais grandes para a direita para o Facebook que você considera fake news Ryan então a gente chegou num ponto aqui de de perplexidade você nos Estados Unidos enviou essa carta para o Congresso americano denunciando tudo isso denunciando o CEO do Facebook o Mark Zuckerberg e engraçado que aqui no Brasil não apareceu nenhuma notícia de nenhuma chamada grande mídia chamada mídia a dominante não apareceu nenhuma os únicos que noticiaram isso foram o Terça Livre o Senso em Comum e outros e outros sites pequenos o Portal Terça Livre e outros sites pequenos inclusive agora eu queria só para deixar exemplificado aqui na live eu coloquei o seu nome no Google Ryan Hartwing botei Facebook aqui no Brasil só para vocês perceberem como é que eles fazem isso então eu vou botar aqui na guia aqui vou botar vou botar rapidamente para vocês aprovar para vocês aqui vou compartilhar aqui vocês podem ver eu vou colocar aqui o Ryan está aqui vou até botar de novo para procurar resultados você vê que aparece no YouTube no caso uma entrevista que você deu no Facebook News Break isso aqui não é daqui do Brasil News Break tem o seu site Estudos Nacionais que é um site aqui do Brasil que noticiou que você a sua denúncia lá nos Estados Unidos né é senso em comum se você for uma segunda página esse Pleno News também você não vê nenhum site Folha de São Paulo que terça livre aqui né você não vê nenhum site Folha de São Paulo Jornal Globo G1 então é um cartel mesmo né sim pois a semana passada o congrecista Matt Gaetz ele colocou uma remissão criminal criminal referral para Mark Zuckerberg por mentira ao Congresso Mark Zuckerberg testificou em 2018 que Facebook não faz a censura política então por isso me estão mencionando muito nas notícias porque eu dei evidencia eu submeti muita evidência diretamente a Matt Gaetz eu dei muita evidencia diretamente ao congrecista Matt Gaetz muito do que não a visto o público e com essa informação ele pôde meter uma investigação criminal com o Departamento de Justicia dos Estados Unidos e a reunião no meu mês passado no Congresso isso se tratava de uma legislação anti-trust que tem que ver com combatir os monopolios e esse mesmo dia testificou Jeff Bezos de Amazon.com o executivo de Apple Tim Cook e bom ia testificar ele de Twitter mas não chegou e Mark Zuckerberg estive ali também então sim o congrecista não estava contento com o que disse Zuckerberg porque o miércoles passado disse o mesmo que em Facebook queremos pontos de vista de todos não discriminamos a todos pois eu digo muitos dizem que isso é mentira e por internet se me buscam meu nome que é bom que apareça algo disso porque o jueves passado é quando a primeira vez conheci Alan de Santos não sabia de seu nome antes do o jueves passado e pois se Alan de Santos quer ajudar a Brasil e que o mundo sepa o que está acontecendo e graças a Deus eu posso ajudar a Brasil ajudar a Alan de Santos e a várias pessoas enquanto isso assim doutor está sem está sem o áudio está mudo Ryan nós que agradecemos é muito importante de fato saber que existem empresas como o facebook eu acredito até que o instagram o twitter eles trabalham de forma similar já existem naturalmente algumas outras empresas que estão voltadas para receber conservadores e tratar a informação livremente como o parler por exemplo eu não sei se você conhece mas é uma empresa que trabalha justamente recebendo conservadores e não bloqueando as suas informações é natural claro o mercado é assim empresas como facebook iniciem o seu trabalho primeiramente para receber pessoas de todas as formas criando um grande comércio e um grande meio de obtenção de recursos financeiros depois é isso de fato que acontece o mais importante é saber que existe agora concorrência e a mídia já a mídia como um todo e as pessoas de forma geral já sabem que as suas informações suas ideias as suas opiniões políticas religiosas elas já estão sendo censuradas já estão sendo pouco disseminadas e ao contrário as informações mais progressistas que visam destruir a família que visam e contra as crenças religiosas das pessoas esse tipo de mídia é isso que nós estamos vendo está certo então assim o recado que fica de fato é que as pessoas devem ter muito cuidado principalmente com as crianças os jovens e os adultos também porque são pessoas que são escutadas por muitas outras que tem grande influência com os jovens e adultos então Ryan eu agradeço demais a conta você venha falar isso que acontece a verdade eu estou satisfeito doutora você tem alguma coisa a acrescentar não pois graças Fabio muitas graças por permitirme falar sobre este tema como mencionou pois influi facebook e twitter essas companhias influem muito na cultura há forças há movimentos que vão contra a família contra os valores que são importantes para os brasileiros e pois sim é muito importante que a gente sepa que não é casualidade não é chance não é random que está acontecendo isso que estão borrando tudo é um sistema que vai contra da família e seus valores e também tampouco podemos falar da imigração livremente de temas que nos importan e pois eu por isso estou fazendo essas entrevistas eu tenho um trabalho de tempo completo eu renunciar há um mês quando saiu o vídeo com o Projeto Veritas para poder falar com a gente sobre isso eu fiz entrevistas em España em Canadá em colombia então eu acho que todo o mundo está despertando se dan conta que o que está acontecendo que estão sendo censurados controlados por um governo que está corrupto vemos a corrupção com a Corte Suprema de Brasil e quem vai pelear contra eles pois é muito difícil pelear contra Facebook a nível global é difícil pelear contra a Corte Suprema de Brasil tem demasiado poder então tem que trabalhar para retirar pouco a pouco esse poder e vai ser uma lucha muito difícil mas ojalá que hagamos alguns cambios a informação já foi sempre é muito usada em guerras de uma maneira geral antigamente os países jogavam papéis para conscientizar a população papéis por avião para conscientizar a população a sair do país e deixar a guerra e o país livre hoje não é mais assim hoje a informação com a internet ela é descentralizada chega a todos basta ter um celular e você está sujeito a tudo todo tipo de informação se você não tem e eu digo isso aqui para todos que estão ouvindo se você não tem uma família que uma família firme que preza pelos valores preza pela religião e para informar para os seus filhos filhos que isto é certo que isto é errado você fatalmente cairá nesta conversa toda aí e não dará um futuro adequado para os seus filhos e é este o meu entendimento na verdade porque a mentira ela vem com poucas coisas a mentira que vai fazer você mudar o seu conceito mudar a sua forma de pensar ela vem em gotas aos pouquinhos depois quando você toma conta a sua família já está totalmente desestruturada e não sobrará absolutamente mais nada só para deixar as coisas bem claras aqui para quem está nos assistindo gostaria que você levasse isso também para onde você for que aqui no Brasil nós montamos um grupo de advogados para processar essas redes sociais inclusive o Facebook por nos censurar então é o seguinte nós chegamos aqui no Brasil nesse extremo nós começamos com esse grupo em novembro do ano passado nós começamos em novembro de 2019 com este grupo advogados contra censura um grupo de pessoas comuns que não são advogados que resolveram reunir advogados então para você ver o nível da censura que o Facebook em especial é uma das que o Facebook estava fazendo aqui no Brasil então assim é um negócio é surreal é o que eu costumo dizer sempre antes a televisão ela dominava tudo ela dominava tudo e você só assistia aquilo passivamente e não tinha como dialogar não tinha como responder o jornal você só podia ler se você achava alguma coisa ruim você enviava uma carta para o editor do jornal para o jornalista quando eles publicavam quando eles queriam publicar eles publicavam uma notinha de rodapé lá com a internet qualquer um pode criar um site fazer um vídeo então eles perderam o monopólio eles perderam o monopólio e eles estão tentando reaver esse monopólio através da censura gostaria que você comentasse isso essa questão e também e aqui no Brasil chegou um ponto de que a mídia inteira para você entender a mídia no Brasil ela recebia dinheiro do governo milhas e milhões para você entender billions of dollars years aqui no Brasil eles recebiam bilhões de dólares durante muitos anos do governo e quando entrou esse governo aqui no Bolsonaro ele cortou esse dinheiro então por isso aqui no Brasil que a mídia ataca o Bolsonaro 24 horas por dia porque o Bolsonaro cortou esse dinheiro essa quantidade de dinheiro e ainda tem essa questão do monopólio gostaria que você comentasse essa questão do monopólio nos Estados Unidos se é igual aqui no Brasil se a percepção que nós temos aqui se a nossa realidade que temos aqui no Brasil acontece a mesma coisa nos Estados Unidos então você está perguntando sobre o monopólio que tem Facebook nos países sim 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 é interessante porque você pensaria que Facebook seria mais neutro porque obviamente há muitos conservadores que usam Facebook e ao censurar a muitos de eles pois perdão dinheiro obviamente como é um negócio um pensaria que lhe interessaria o dinheiro e pois supongo que não que Facebook tem um monopolio e tem tanto dinheiro que não lhe importa por exemplo eu creio que Facebook recebeu uma multa na Europa como de 5 bilhões de dólares uma multa de 5 bilhões de dólares mas isso não é nada para eles então sim deve haver legislação para combater esses monopolios vemos também que Facebook e Google estão juntos com YouTube por exemplo há um homem nos Estados Unidos que já é censurado de todas as as redes sociais ele se chama Alex Jones de eowords.com e as três plataformas Facebook Twitter YouTube o banhão o bloquearam no mesmo dia então isso é evidencia de monopolio de antitrust pois são vários exemplos e pois há outro denunciante que se chama Zach Voorhees talvez podem falar com ele ele trabalhou para Google como engenheiro como software engineer e ele trabalhou aí 8 anos e ele também viu muita evidência de isso de controlar a gente com algoritmos que se pode fazer nos Estados Unidos temos uma lei de 1996 que se refere a que se chama a secção 230 de Congresso deu proteção a Facebook para plataformas para foros por internet mas no havia tantas companhias por internet e vemos que nos últimos 20 anos ha habido uma revolução digital pois o mundo se mudou por completo como disse Fabio pode acessar internet ter acesso a muita informação mas vemos que poucas companhias estão controlando a informação para a maioria da gente então é monopolio digital e também em inglês é tiranía bueno tyranny tech tyranny tiranía digital pois essa proteção devemos quitar e houve acções de presidente de Trump órdenes executivos para quitar a proteção que Facebook tem para ser uma plataforma e não ser demandado por toda a gente que está censurando então sim pois como Facebook tem tanto dinheiro vai ser uma batalha difícil porque também han pagado muitos de os congressistas dos Estados Unidos então sim é um monopolio tanto nos Estados Unidos como em Facebook e todo o mundo e o que também me preocupa é como como Facebook está preocupado por as eleições eles querem saber o que está acontecendo nas eleições e isso me preocupou muito e um país perde sua soberania perde sua habilidade de governar se se Facebook está metendo nas eleições e vi isso na España que Facebook queria saber de de os nacionalistas havia muitos grupos nacionalistas em Hungary em Europa em Polônia que foram apagados completamente só por querer limitar a imigração a seu país ou seja por o simple hecho de não querer imigração a seu país um já é racista e a os apoiadores de Trump sempre os etiquetan os pintan como racistas eu creo que igual no Brasil uno que apoia a Bolsonaro assim de imediato é racista e pois si então Facebook está trabalhando junto con esses movimentos izquierdistas como Black Lives Matter e para atacar a família atacar a gente conservadora direttistas pois si é um problema global e é um monopolio Facebook que está causando e promovendo esses valores Ryan você falou que os conservadores dão lucro para o Facebook eles são muitos e tem muitos grupos certo eu gostaria de saber o que você acha o que você pensa sobre essa perseguição do Facebook dessas empresas dessas companhias Google Twitter enfim porque eles percebem porque perseguir esses perfis conservadores já que eles ganham dinheiro com ele onde está o ganho o ganho como é que eles lucram com essa perseguição porque eles fazem isso se eles ganham tanto com os conservadores ou seja o áudio não se escutou muito bem muito claro mas está perguntando sobre persecução de companhias não sei se Fabio pode aclarar por que Facebook e Google e Twitter procuram profil conservadores por que eles o ganho o ganho de motivação por que eles fazem isso é é uma boa pergunta por que estão perseguindo por que buscam castigar a grupos direcistas a grupos direcistas conservadores não 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 razão além de que tem várias teorias uma teoria é que Facebook mesmo os executivos pensam assim pensam de maneira esquerda está a sede dos headquarters de Facebook em San Francisco há muita gente que vive ali que são esquerda a maioria são esquerda se trabalha em San Francisco não pode ser conservador livremente ou atacam a uma então isso influi a Facebook mas não por ser como conspirista ou pensar assim de uma conspiracy mas é muito prova que há organizações globales que querem por exemplo um governo global e ao ter Facebook ali seria mais fácil imponer um um governo global verdade que todos estén bajo a regulação de Facebook ou de outras companhias porque estão seguindo essas empresas essas grupos direita não há explicação porque há muito dinheiro que se perde Facebook por censurar os de a direita não há razão pois existe o cancel culture também a esquerda tem um cancel culture de cancelar então se Facebook não faz algo bem as companhias podem fazer boicot então talvez isso afecte a Facebook como as acções que toman têm temor de que haja um boicot de os grupos esquerdo têm muita influência com as celebridades da prensa então talvez actúam de temor mas de todas maneras estão complicitos em censurar a milhões de pessoas conservadoras em todo o mundo um so yeah what's the price i mean if pueden seguir como a menos que o costo sea demasiado grande like lo van a seguir haciendo unless the cost is too great pero como como producimos pues um como how do we make it harder for Facebook how do we make it expensive for Facebook como le prejudicar vamos dizer né então o Ryan uma das nossas um dos nossos objetivos aqui no grupo para acabar com a censura no Facebook é o seguinte na nossa constituição ela está garantida a liberdade de expressão né a free speech né aqui no Brasil liberdade de expressão e o Facebook ele não pode simplesmente ir lá e censurar o que você está dizendo então quando nós nos reunimos para fundar esse grupo foi para entrarmos com ações facilitar com que as pessoas entrem com ações na justiça contra o Facebook para que o Facebook tenha que pagar muitos advogados e vai chegar uma hora que ele vai ter muitos custos ele vai ter um passivo judicial gigante e aí ele vai algumas ações ele vai perder e quando ele começar a perder dinheiro ele vai ver que vai ser um mau negócio censurar as pessoas né então assim um dos objetivos desse grupo aqui é judicializar essas questões essas questões dar informação para as pessoas para as pessoas agirem de fato eu não sei se nos Estados Unidos isso isso acontece existe lá nos Estados Unidos pessoas que processaram por exemplo Facebook porque foram censuradas né você enfim ok so like yeah está hablando de censura em Estados Unidos del costo a Facebook que está sendo demandado um media can you can you clarify that can you just kind of summarize the question um he would like to know if uh there many people like groups like ours ok Facebook freely for free um just to make it harder for them ok sim nos Estados Unidos pois si hay grupos como ustedes como grupos que están formados para combatir la censura um um desde 2016 ah vimos que Facebook pues primero bueno Facebook tomó la acción después de 2016 Facebook ah ah contrató a muchas mucha gente como yo en Estados Unidos para moderar contenido y antes de 2016 no había tantas personas en Estados Unidos Facebook quería saber que estaba pasando eh y también desde 2016 desde que Trump ganó pues hay muchos más conservadores que están siendo censurados entonces si han formado grupos como el grupo de ustedes y hay 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 varios congresistas que están tomando acción pero es difícil y cuando yo vi cosas en Facebook yo escribí una carta a mi congresista en mayo de 2019 pero no recibí respuesta entonces a veces le cae a grupos periodistas como a escondidas debajo de la mesa como proyecto veritas hacer el trabajo que debería estar haciendo el gobierno entonces gracias a Dios podemos pudimos undercover pues ver lo que está debajo porque la mayoría de la gente ya sabe que Facebook está haciendo lo que yo descubrí pero no tenemos la evidencia Project Veritas tiene mucho apoyo en Estados Unidos con varios grupos políticos el presidente Trump reconoció a Proyecto Veritas el año pasado entonces sí hay muchísimos grupos de personas en Estados Unidos que están organizando y soy optimista pero Facebook tiene tanta influencia y va a ser algo difícil como mencionado Você falou desses grupos que dos Estados Unidos tem o Projeto Veritas tem também o acho que é Topic USA sei o coisa assim tem enfim tem outros já ouvi falar aqui no Brasil o maior de todos é o Terça Livre que trouxe essa experiência dos Estados Unidos da Organização dos Conservadores o Terça Livre o Alan Santos que você conheceu na live naquele dia na live inclusive esse conluio do STF que você denunciou do STF com o Facebook está muito claro porque eles estão censurando eles porque eles são as maiores vozes do conservadorismo no Brasil isso é muito grave existem outras pessoas dispostas a também denunciar o Facebook ex-funcionários também a criar essa coragem que você criou para poder denunciar o Facebook então você perguntou se tem outras pessoas como eu sim se tem alguns poucos pois se requer muito valor coragem para isso também tem temor contra demandas como lawsuits e Projeto tem um legal muito poderoso mas obviamente não podem ajudar todos os denunciantes pois imagino que há miles de pessoas e também talvez há denunciantes no Brasil que querem sair à luz que querem exponer o que está acontecendo mas também que as leis no Brasil são mais fortes contra jornalistas periodistas e temos alguns minutos mais aqui se veem algo indebido no trabalho pois podem gravar com uma câmera secreta pois se vai haver se temor também de publicar meu nome agora meu nome se sabe por todo o mundo pois tenho temores de minha privacidade para minha família em quanto a minha proteção física mas como mencionou Fabio estamos em uma guerra contra ideias e libero expressão é tão importante vemos o que está acontecendo na China na China você tem que tirar a imagem de Jesus em sua casa e você tem que adorar ou fazer o o presidente de China então vamos lá vamos tomando passos hacia uma dictadura digital e pois aqui prevenir é só exato queria agradecer a presença do Ryan fez esse apelo vou traduzir aqui se você trabalha no Facebook no Twitter Instagram e quiser denunciar denuncie porque a nossa liberdade está em jogo o Ryan ele é um homem de muita coragem por fazer isso e uma última pergunta aqui para bem rapidinho você teme pela sua vida Ryan se tem que eu não não recebido amenazas diretas mas estou muito consciente disso especialmente depois de Jueves porque Alan de Santos saiu de Brasil e eu também mencionei que segundo Coreia do Norte e China estavam espiando ao presidente Bolsonaro então talvez tenho que cuidar muito não recebido ameaças diretas mas tem muito cuidado mais na era digital pode descobrir sua informação muito fácilmente então tenho temor e pero graças por seu tempo graças por seu apoio tenho meu site de web também ryan hartquick.org estou em twitter e saí com um livro também é uma biografia minha e podem ver esse livro também em minha página de twitter mas sim é importante que podemos falar sem temor de consequências e eu agradeço a Alan de Santos por sua coragem também sim obrigado Ryan a gente vai se despedindo daqui mandar um abraço para o Alan do Santos se ele estiver nos assistindo conhecemos o Alan o Alan é nosso amigo desejamos que ele tenha uma boa estada nos Estados Unidos espero que vocês dois possam se encontrar você e o Alan nos Estados Unidos obrigado Ryan boa noite para todo mundo que nos acompanhou até agora é uma honra conversar com esse herói o Ryan o nosso herói aqui contra a censura muito obrigado gente e vamos finalizar aqui obrigado grande abraço boa noite boa noite boa noite Obrigado.